Fernando Ferro, Rubiali, Fernando Ferro, Simplício e o deputado Leonardo Monteiro. Daí encerra um minuto, aí passamos para os três minutos, conforme a inscrição feita ali no sistema desta casa. Com a palavra o deputado cooperativista Rubiali. Muito obrigado, presidente Rini. Eu quero anunciar que foi aprovado hoje na Comissão de Finanças e Tributação um projeto de lei de minha autoria, que é o 3.727 de 2008, que permitirá que quando decretada a falência de uma empresa, os seus bens sejam leiloados e imediatamente transformados em títulos do tesouro. Com isso, nós evitaremos esse triste aspecto que encontramos nos aeroportos, aviões deteriorando, que depois são vendidos somente como sucatas. Na minha cidade, que é franca, empresas de calçados que entraram em falência, quando é vendido, terminado o processo, já não vale mais nada aquelas máquinas. Com esse projeto de lei, que agora também vai para a Constituição e Justiça, nós acreditamos que vamos dar uma otimização nos leilões e com isso fazer com que o dinheiro tenha preservado o seu valor, os bens tenham preservado o seu... Acordou o seguinte... Obrigado. 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 Obrigado.